O Ministério da Educação se ajusta ali em Correia o inglês e o currículo do Ensino Técnico Vocacional, Sira. Diretor-Geral do Ensino Secundário no Técnico Vocacional de Olindo da Cruz, a questão relacionada ao acordo que estabeleceu entre o Ministério da Educação e o Instituto Nacional de Desenvolvimento Mão de Obra, que ainda não é. O acordo ainda não se avalia no ralo a acreditação da dupla certificação da Escola Técnico Vocacional e apreensão a critério. O Técnico da Cruz precisa ajustar ali em Correia o inglês e o currículo. Também vai vir a estudante, Sira, acaba estudo e a área produtiva, sem reta a certificação que facilita, Sira, atuação ao mercado de trabalho e a rai-lheur, mas e o persiga já most que há conhecimento em Correia e o inglês. Onde a gente, durante a semana a gente, com a Correia para a Bahia, 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 Australia, com certeza que agora a gente vai dar o ensino para atuação a escala de currículo, como a gente tem uma forma de forma de linguagem, ou a gente tem uma forma de forma de aula, para que há conhecimento em linguagem, para facilitar serviço em linguagem. A certificação é a parte íntima da sua certificação, a sua acredita nela, a sua discussão é a minha parte de rua, se identifica a área de trabalho nacional e regional, se identifica a escola de trabalho, prensa os requisitos mínimos para ser, e o professor também convida a formação para a certificação, e o professor também convida a formação para a área de trabalho nacional e regional. Então, o processo de preparação para a área de trabalho, ao mesmo tempo, eles respondem às necessidades de jovens, que são a área de trabalho, que são a certificação, a sua parte íntima, e que são os requisitos mínimos para competir com o mercado raio. O Ministério da Educação no Índimo se informa a equipa técnico, que são os requisitos mínimos para a área de trabalho nacional e regional, e que são os requisitos mínimos para a área de trabalho nacional e regional. Agora, Lamer Duda Silva, Adrián Verdial, XMN.